Olá, está começando mais um Viver Ciência. Em cada episódio, o nosso programa mostra como o saber científico está ao nosso alcance. Como as pesquisas em genética podem contribuir para a preservação da biodiversidade. O GECER, Núcleo da UFG em Excelência em Genética e Conservação de Espécies do Cerrado, estuda a respeito deste assunto. E para falar sobre isso, eu recebo aqui nos nossos estúdios da TVUFG a professora Mariana Pires de Campos Teles, coordenadora do GECER, e o professor Alexandre Ferizola Diniz, filho do Departamento de Ecologia da UFG. Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente que agradece o convite. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ok, nós vamos entender como esta pesquisa foi feita e que resultados chegaram aos pesquisadores. O GECER é o Núcleo de Excelência em Genética e Preservação do Cerrado e propõe a conservação de espécies fora do seu ambiente natural. O Núcleo de Excelência trabalha com espécies animais e vegetais, alguns grupos de animais como aves, répteis e anfíbios, e principalmente espécies vegetais frutíferas do cerrado. Nós estamos na coleção de germoplasma de frutíferas do cerrado, que foi implementada cerca de 15 anos atrás, e que a gente vem contribuindo para o estudo dessa coleção de germoplasma, só composta de espécies nativas frutíferas do cerrado. Germoplasma é uma unidade conservadora de material genético. Pode ser uma plantação como esta, por exemplo, desde que seja repleta de espécies diferentes. Tudo para garantir a diversidade de DNA na hora da análise. A ideia de entender um pouco da composição genética das espécies é tanto no sentido de entender como que a gente pode aplicar esse conhecimento para a conservação na natureza, que é uma área que a gente chama de conservação in situ, então onde a espécie ocorre, e a conservação ex situ, que é onde a gente está, por exemplo, numa coleção de germoplasma. O germoplasma é qualquer parte de propágulo que a gente consegue reproduzir de uma espécie, por exemplo, de uma espécie de planta, que a gente consegue manter e preservar o indivíduo. A gente consegue trazer, então, tirar do ambiente natural e manter essa espécie em vivo ou in vitro. A proposta da pesquisa é encontrar alternativas, maneiras de cultivar as espécies fora do ambiente natural para identificar como estão se comportando com as mudanças e identificar se é possível preservar. No caso dos frutos, muitos correm risco de extinção, principalmente por causa da maneira como são extraídos da natureza. Avaliar o efeito dessa fragmentação na natureza. Isso é uma parte do trabalho. E a outra parte é entender, por exemplo, depois que você traz a espécie para cultivo, como que ela funciona em termos de produtividade. Então, tem toda a parte agronômica para entender também, de fenologia, de produzir, se ela produz do mesmo jeito, se ela responde à adubação, porque são coisas que ainda a gente tem pouco estudo em relação a isso para espécies nativas. Outro objetivo é incentivar uma reavaliação da forma como se utilizam os frutos para comercialização. A gente consegue manter isso fora da natureza. Nós vamos começar agora o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professora Mariana, houve algum critério de seleção das espécies que foram estudadas ou que estão sendo estudadas? Sim. Na verdade, esse núcleo de excelência, ele foi formado a partir de um outro projeto iniciado por volta de 1995. E são as espécies consideradas de relevância para a região centro-oeste, principalmente espécies vegetais, frutíferas. E tem uma publicação da Embrapa que corrobora com isso, no sentido de serem espécies utilizadas pela comunidade como fonte de nutrição e também medicinal. Então, de uma maneira geral, são espécies frutíferas do cerrado que foram escolhidas para a gente conversar um pouco hoje. Tudo bem. Professor, qual foi o método utilizado nesse estudo genético e molecular dessas espécies? Bom, existem atualmente várias técnicas diferentes em genética molecular para que a gente possa entender como que essa variabilidade genética está estruturada nas populações dessas espécies. e no laboratório da professora Mariana várias dessas técnicas são utilizadas, vários marcadores moleculares, como a gente chama, são utilizados para que a gente possa marcar a variabilidade genética de cada indivíduo e a partir dessa informação a gente consegue extrair, vamos dizer assim, as características genéticas daquela população e entender como que essas características estão mudando no tempo e no espaço. A Mariana pode falar um pouco mais, eu acho, dos marcadores que eles desenvolvem de toda a tecnologia de DNA que está envolvida nesse processo. Na verdade, a gente consegue aliar os marcadores moleculares que vêm dessa tecnologia mais moderna, mais recente, de marcar a variabilidade genética no nível de DNA com marcadores morfológicos ou de características quantitativas que estão ligadas mais às questões de adaptação das espécies. Nosso bate-papo está só começando. participe do nosso programa enviando uma mensagem ou para o nosso e-mail, o Twitter, o Facebook. Sua participação é muito importante. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Viver Ciência. Fique com a gente. A ciência é viva quando ela ajuda o ser humano a progredir, se curar, se tratar e quando ela vem em benefício de todos nós. Viver Ciência. Viver Ciência. Viver Ciência. Viver Ciência. Legenda Adriana Zanotto